O que os seus adversários têm de pior em suas propostas? Por favor, cite pelo menos aqui umas três esdrúxulas na sua opinião. Eu vou começar pelo campeão das propostas absurdas, que é Pablo Marçal. Pablo Marçal diz que vai resolver o problema do trânsito em São Paulo com o bondinho voador. É o teleférico que ele tá falando. É o teleférico. A gente não é o Rio de Janeiro, nem do Rio de Janeiro que tem morro, que tem como você subir no bondinho, esse negócio deu certo. Ele fala mais de bondinho do que ele fala de ônibus. Ele diz que vai resolver a economia de São Paulo construindo um prédio de um quilômetro de altura. Pra mim são dois grandes exemplos. Quando a gente pega o prefeito Ricardo Nunes. Primeiro que assim, não tem proposta, né? O que o Nunes fez? Ele herdou a prefeitura, aí ele pegou o plano de governo do Bruno Covas, o plano de metas, ele reduziu as metas pra ver se ele conseguia bater, e ele só bateu metade das metas. Qual que é o plano de governo dele? Tentar fazer, mais uma vez, o que ele não conseguiu fazer em três anos. Então, pra ser muito sincera, eu não tenho críticas tão pontuais ao plano de governo, porque o plano de metas do Bruno Covas foi muito bem feito. Eu tenho críticas à incapacidade desse homem, que não consegue nem fazer corredor de ônibus na cidade. E aí E aí Obrigado.